Olá pessoal, tudo bem? Na próxima terça-feira, 28 de maio, é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer. Diz aí, qual o seu preferido? A data é dedicada a um dos lanches mais populares da gastronomia global. Aqui na região, além dos carrinhos tradicionais das ruas e praças, é possível encontrar hambúrguer das mais variadas formas. Tem colorido, vegano, com carne suína, com carne de tilápia e até com chocolate morango. Tem hamburgueria, que te faz viajar no mundo dos games. E outra, que te faz voltar 3.500 anos, lá na época dos templos egípcios. Cada delícia, hein? Você já ouviu falar da meliponicultura? É a criação racional de abelhas sem ferrão, uma prática sustentável que contribui para a conservação ambiental e pode gerar renda adicional para comunidades rurais. Em natividade da serra, o meliponicultor produz, multiplica e comercializa colônias de 14 espécies. E dá ovinicultura? O consumo da carne de cordeiro tem crescido muito no Brasil. Com isso, a criação de ovelhas vem ganhando mais espaço em várias regiões do país. Aqui no Vale do Paraíba, uma cabanha de Taubaté, localizada dentro de um ecoparque da cidade, vem ganhando destaque na reprodução das raças Dauper e Santa Inês. O aniversário do seu cachorro está chegando? Então, que tal preparar uma festa especial para ele? Uma confeiteira pet de Taubaté faz biscoitos, cupcakes e bolos 100% naturais para que você, seus animais de estimação e os convidados possam comemorar aquele momento único. Gostou dessas ideias? Tudo isso e muito mais você acompanha no próximo sábado, um pouco mais cedo, às oito e meia da manhã, na TV Bandivale, durante o programa 5W. Depois, você já sabe que fica tudo disponível em nosso canal do YouTube. Já são 47 mil inscritos e mais de 6 milhões de visualizações. Acessa lá! A gente se vê no próximo sábado, então, hein? Tchau, tchau! O programa 5W tem um oferecimento do Senac São Paulo.